Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar Há um adeus em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos a coragem de falar Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sem abraçados Naquela base do sovor, se você for Mas de repente, fomos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos cada qual em seu caminho E já não temos nem coragem de brigar Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errado Mas eu estou, estou desconfiar Que o nosso caso está na hora de acabar E aí 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 E já não temos nem coragem de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar